Agora sim, tá autorizado, chute pro gol, Rogério! Foi o Neymar que bateu, hein? De pé direito, cê tá revendo, ó, a defesa do goleiro do São Paulo. Ele bateu no canto do Rogério, Jota, porque ele não pode, ele podia bater por cima de lá. Botou na frente, acreditou e tomou a falta. Falta do Caminhos, Paraíba, que ficou mostrando pro alto, que tocou na bola. Olha lá, Paraíba, que já, opa, já tem cartão, Paraíba. Vai ser expulso. Vai ser expulso, é. É, vai ser expulso de campo, Carlinhos, Paraíba, com 27 minutos de jogo. Biler, ele chegou atrasado de novo no lance, o Léo toca na bola, ele toca no Léo, ele faz a falta no Léo. Como já tinha cartão amarelo, aí o Seneme agiu certo, expulsou o Carlinhos, Paraíba. Rogério Senne tá falando com o árbitro, capitão do São Paulo. Ele tá chegando, é o Léo. Olhou pra área, levantou, João Felipe tá lá, olha a sobra do Ganso, pra fora. Pegou o rebote ali da entrada da grande área. João Felipe tirou, e o Rogério Senne ficou torcendo pra ela não entrar, né? Chance e oportunidade de gol. O São Paulo com o jogador a menos, agora, com o CJ. Olha o Lucas, olha o que ele tá fazendo ali, chegou bem, bateu pro gol, agora passa pelo goleiro. GOOOOOOOL! Lucas para o São Paulo. 45 minutos do primeiro tempo, que jogada que ele fez, né? Essa foi na individual mesmo, hein? Você tá revendo, ó. Escapou do Durval, foi embora. Chegava o Edu Dracena. E aí bateu cruzado, o goleiro Rafael ainda toca na bola. O Pará tentou evitar, mas não deu. E o São Paulo faz 1 a 0 no Santos. É o que eu ia falar sobre o São Paulo Jota. Principalmente da Goberto, Lucas e o Cícero, com o jogador a menos, tem que individualizar as jogadas. Porque o time vai depender único e exclusivamente desses três jogadores. Olha o Borges. Rolou pra trás. A bola passa muito perto na finalização do Léo. Olha o Borges tocando. O Léo chegou e de primeira finalizou. Foi uma bonita jogada. E o Santos tem que usar bastante o Borges. Já está conversando ali com o Neymar. Já ouvimos o apito do Senema. Ele bate. A bola passa muito perto. Rogério Senna foi pra bola. E olha. Brasileirão 2011. Torça aqui. Olha a liberdade ali pelo meio da Goberto. Rafael. Rafael. Salvo o Santos de novo, né? O garoto do Rafael, o seu goleiro. Esse é o Felipe Anderson. Acreditou em papel. E a bola passou por um perigo. Vamos ver então o segundo gol do Palmeiras em presidente prudente. Gol do Fernandão. Aí você está revendo a finalização do Felipe Anderson. Fernandão que está estreando pelo Palmeiras. Marcos Assunção fez o lançar. Allan Kardec rolou pra trás. Mais. Gol. Que golaço. Santos empata a partida na Vila Belmiro. Que golaço do ganso. Allan Kardec ajeitou. Ele chegou. Encheu o pé. O Rogério Senna ficou como uma estátua ali, né? Fazer o quê? O jogo está empatado na Vila Belmiro. Super gol do ganso.